Esse é o Claudinei Lourenço, porra! O Claudinei Lourenço, porra! O Claudinei Lourenço, porra! O Claudinei Lourenço! O Claudinei Lourenço, porra! 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 Dei pro L.C. da Zona Oeste e ele me deixou tarada Dei pro Lucas Galudão e ele me deixou tarada Eu dei pro DJ Matheus e ele me deixou tarada Eu dei pro Richard e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada L.C. não para, vai Lucas não para Vai Richard não para, vai Matheus não para Não para, não para, não para, não para M.C. não para Crowdego Youtube, lançou hein! M.C. não para, não para, não para Ah, 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 ah Eu vou dar de novo só porque eu sou safada L.C. não para, L.C. não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem pro Lucas galudão e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vai Lucas não para, vai Lucas não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Eu dei pro Didi Mateus e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vai Mateus não para, vai Mateus não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada É ouveu, é ouveu, o bicho que ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vai e bicha de novo para, vai e bicha de novo para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada E lá vamos nós Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada E lá como é um márime de novo só porque eu sou safada Vamos lá vamos nós E aí Olha ele, olha ele, ele mesmo, Claudinei Lourenço, meu parceirinho, o moleque é o bicho, porra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.